A equipe da TV Regional foi acionada para vir até a delegacia de polícia devido a suspeita de um furto de um porco. A gente vai conversar agora com o proprietário da fazenda. Como é que aconteceu esse fato? O senhor constatou a questão dele ter matado o seu porco? Não, eu fui hoje, eu tinha vendido esse porco por causa do Estrela. Aí eu fui hoje cedo matar o porco por causa do Estrela. Quando eu cheguei lá para matar o porco, o porco não estava. Aí fomos caçar, caça aqui, caça ali, caça aqui, caça ali, achei o porco morto. Morto não, achei a barrigada do porco. Aí olhei e falei, o que eu faço? E já não é o primeiro, já aconteceu mais vezes, né? Já tem uma ocorrência aqui de um outro porco que tinha matado, mas esse matou em casa mesmo, lá no... coisa, né? Não foi no pasto. Aí cheguei, a barrigada vivinho, vivinho, vivinho. Aí o que eu falei para o amigo? Eu falei, ó, pega o outro porco, mata para o cara do Estrela, que ele já está com o carro aí para levar, mata, é mais pequeno, mas você vai matar ele mesmo. E eu vou para a delegacia ver que caminho que eu posso seguir. Para eles verem para onde andou, para onde foi, adonde foi matado, né? Porque eles têm como saber até adonde foi. Aí vim, aqui o menino falou que a polícia civil estava de greve, né? Que não tinha como fazer nada. Aí eu disse na PM. Cheguei na PM e falei com o rapaz, ele falou, vamos falar com o comandante. Eu falei com o comandante, o comandante falou, não, vamos mandar o menino lá com você. Aí mandou, aí chegou lá e eu mostrei. Tinha até um litro de jamel, de pinga jamel, né? E tinha uma faca que tinha ficado lá, o dono mataram, e tinha uma pedra de jamel lá, né? Eu matei o porco, mas para mim era o porco alongado, não o porco de alguém. Se eu soubesse que era de alguém, eu tinha matado, não. Então isso quer dizer que você matou o porco, não porque você queria prejudicar? De jeito e maneira. De jeito nenhum. Se eu soubesse que era de alguém, apesar que ele estava num sítio que eu tomo conta, se eu soubesse que era de alguém, eu tinha ido lá, falado com o dono, eu falei, ó, seu porco está lá no sítio lá. Pega, prende, porque ele pode danificar a seca, fazer alguma coisa, vai dar trabalho futuramente para a gente, né?